Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aqui do nosso modo carreira goleiro com o goleiro Navas. Vídeo de hoje rapaziada, vamos enfrentar aqui a equipe do Manchester United pela 13ª rodada aqui da divisão lendária. E o jogo de hoje é decisivo para a gente já conseguir aqui o título da divisão lendária com duas rodadas de antecedência. O Manchester United está aqui na 7ª colocação com 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 14 gols marcados, 14 gols sofridos. Caramba, é um time bem equilibrado aí, tanto para o ataque quanto para a defesa. A artilharia da competição está sim rapaziada, e até aqui na divisão lendária bugou aqui, que antes era o Bruno Fernandes, inclusive eu conferi no vídeo, e era sim o Bruno Fernandes, eu não estou ficando maluco, e agora está como o Casemiro aqui cara. Simplesmente bugou o jogo, não sei se foi porque o Bruno Fernandes saiu do Manchester United, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o time do Manchester. Não, ele continua. Eu não faço ideia do porquê que bugou o jogo, porque era Bruno Fernandes ali o líder isolado de assistências, com 9 assistências, tanto na Champions League quanto na divisão lendária, e agora trocou para Casemiro. Simplesmente DLS e bugs. Vamos aí para o jogo. Bora para a partida. Inclusive o Maino já está ali de titular, né? 71 de over ali. Vamos embora para o jogo. Lateral ali para a equipe do Manchester. Passa aqui no Garnatio. Levantamento. Olha o toque de cabeça, a bola vai para fora. Não é possível. Olha o Bruno Fernandes ali no chute, bola nas mãos do Navas. Vou colocar aqui de boa para o Rames. Suárez. Que bola, meus amigos. Que visão de jogo do Luizito Suárez. É só fazer a Carrascau, bateu e está lá dentro. 1 a 0 com 1 jogador a menos. A equipe do Atlético Milão abre o placar para cima do Manchester United. Bissaca. Levanta aqui para o Anthony. Bueno na marcação. Olha o levantamento. Sai Navas, sai Navas. Pega essa bola, meu Deus. Que isso, cara? Que confusão foi essa? Olha o Palmer. Vamos partir no contra-ataque, Palmer. Vamos embora. Luizito pediu e recebeu. Vamos embora, Luizito. É só fazer, Suárez. É só fazer, bateu e é gol. Fazendo o segundo gol para decidir a partida. O provável gol do título é de Luizito Suárez. Com menos 2, vai ter que se segurar. Bruno Fernandes levanta essa bola na área. Olha o toque de cabeça. Que isso? O que aconteceu ali, mano? Bugou, foi tudo. A bola bateu na trave, entrou no chão. O que houve? Olha o Navas. O Navas vai ter que ser nosso jogador linha, mano. Estamos com menos 1. Menos 2, na verdade, né? Canteio ali que favorece o Manchester United. Alcando 3 minutos para terminar a partida. Levantamento. Olha o toque de cabeça! Tranquilo ali para o Navas. O jogador estive muito longe de marcar. Vamos echar de outro. Passa aqui no Carrascal. Vamos partir no contra-ataque. Olha o passe ali no Emerson Royal. Que bola, meus amigos! E lá vem o Emerson Royal. Para o ataque bateu. O goleiro desviou da bola e é gol. Gol do Atlético Milão. Fazendo aí 3x0 para cima do Manchester United, mano. O goleiro até desistiu ali, o Anana. O Anana até desistiu do jogo. Então tá aí. Fim de papo. 3x0, mesmo com dois jogadores a menos. Vamos ver quem vai ser eleito ao meio da partida. Será o Navas, será o Soares. Quem será? Foi Luizito Soares. Bom, e o jogo agora é contra o Real Madrid, rapaziada. Mas já não dá mais para o Real Madrid conseguir aqui o título da divisão lendária. Porque chegamos aqui a 39 pontos. Eles só chegam no máximo a 37 pontos, cara. Infelizmente, né? Eu queria pegar o Real Madrid com o campeonato ainda em disputa. Mas o time foi 100% de aproveitamento até o final, pelo menos por enquanto. A artilharia da competição, nós temos aí o Vinícius Júnior. Será que o Soares pega a artilharia da competição? Será, mano? Só meter aí dois gols no Real Madrid. Vamos aí para o jogo. Vambora, o Real tá vindo aí no 4-3-1-2. Maison Malte ali no ataque? Que isso? Vender o Rodrigo, mano? Vambora para a partida. Tá aí, Olson. Pablo Mari. Olha o passe para o Belly Go. Vamos parar ele. Não. Foi na bola, juiz. Que isso? Ainda simulou a lesão, né, Belly? Foi na bola, cara. Olha o time do Real Madrid como é apelão, mano. Sai Bellingham e entra Luka Modric. Que isso? Forte demais o passe. Eita, sai Navas, sai Navas. Tira! Meu Deus! Pega essa bola. Vamos, 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 time, vamos, time. Já dá aqui no Navas. Do Navas chutão para frente ali. Buscando o Rames. Não chegou. Vidal. Vamos partir no contra-ataque. Vambora, Palmer. Olha o Luninha ali na frente. Só fazer, Palmer. Só fazer, Palmer! Tá lá dentro. 1x0 abrindo o placar contra o Real Madrid logo no contra-ataque fatal. O Modric teve ali a oportunidade de abrir o placar. Não conseguiu. E no contra-ataque com o Palmer. Olha o Emerson Royal ali para cima do Toni Kroos. Tem que evitar a jogada de linha de fundo. Tem que evitar. Não deixa entrar na área. Deixar entrar o levantamento. Não é possível, cara. O Lucas Piazão botou a bola no fundo da rede. Não é possível, mano. Para que esse inútil foi para ali, para dentro do gol, cara? Escanteio que favorece a equipe do Real Madrid. O último lance aqui do primeiro tempo. Levantamento. Toca de cabeça. E é a virada do Real Madrid. Gol de Nacho. Nacho Fernandes vira o jogo para o Real Madrid, mano. Impressionante. Dois gols de cabeça. Mais um escanteio que favorece a equipe do Real Madrid. Toni Kroos levantou essa bola. Pablo Mari. Vamos partir no contra-ataque. Olha o Rames. Tem jogador pedindo a bola. E está livre, hein? Está livre o Suárez. Lá vai ele. No contra-ataque. Cara a cara com o Lunin. Só fazer Suárez. O gol do empate. Dois a dois e os dois gols nossos foi logo no contra-ataque fatal, mano. O Real Madrid não está segurando o nosso contra-ataque. Bom desarme. Vamos. Eita. Olha para quem que a bola sobrou, mano. Tira. Olha o Meizão Malte. Bateu na voz. Defesaça. Escanteio. Caramba, mano. O Piazón, ele é tão ruim que ele tem até azar, cara. Até quando ele tenta fazer o certo e dá errado. Olha o levantamento. Rudiger tira. Afasta. Vamos puxar o contra-ataque. Vamos. Vamos no contra-ataque aqui fatal, hein? Os caras não seguram o nosso contra-ataque, não. Olha o passe ali no Vidal, mano. Está livre, hein? Arturo Vidal. Só fazer, Vidal. Só fazer, Vidal! O gol dá virada, mano. Só no contra-ataque. O Real Madrid não segura o nosso contra-ataque. Não tem jeito. 3x2 virada para o Atlético Milão. Lucas Vasquez. Já fez o passe. Valverde levantou essa bola na avas. Ah, cara. Não é possível, mano. Gol de Luka. A Modric e a defesa está falhando toda, cara. Olha isso. O cara ficou na frente. Não deixou o Navas pegar na bola. E ainda deu a bola nos pés do Modric. Olha o Rames. Está muito cansado ali o Rames. O Juizão deu 3 ali de acréscimo. Já Ilson. Recupera a bola. Tenta o passe. Não consegue. Vai terminar o jogo. Fim de papo. 3x3 a partida. Agora, eu não quero nem saber quem foi o melhor da partida. Eu quero saber quem foi o pior da partida, mano. Se foi o zagueiro que entregou ali o último gol ou se foi o Piazon, cara. Não é possível. Bom, galera. Vamos aqui para a semifinal da Copa Desafio Global contra a equipe do Rens. No caso aqui, a UEFA Champions League, né? Inclusive, dá uma olhada aqui como é que ficou a classificação da divisão lendária. O Real Madrid não foi ultrapassado pelo City, mas ainda dá para ser ultrapassado pelo City aí na última rodada, cara. E a artilharia ficou assim, ó. Joselu marcou gol na gente, mano. Caramba, tomamos gol de Joselu. Não sei nem qual foi o gol. O último não foi, né? Porque o último foi do Modric. E aqui na Copa Diamante, afinal, é Manchester City contra Barcelona, cara. Já deixo os palpites de vocês aqui embaixo. Para mim, eu vou chutar aqui 3x1 para o Manchester City, cara. Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro da Copa Diamante? É o... Caramba, Joselu, cara. Que isso? Está brocando em todo lado, Joselu? O cara simplesmente merece a bola de ouro aqui na temporada, né? Vamos lá para o jogo contra a equipe do Rens semifinal. Pô, o time não pode dar aquele mole que deram contra o Real Madrid, não, hein? Vamos embora para a partida. Olha o Ito chegando. Pablo Maré ali na marcação. Teve que passar a gilete, mano. Senão o cara ia passar. O Pablo Maré que é lento pra caramba. 50 de velocidade. Vamos lá. Levantamento aqui para a área. Toque de cabeça. Telma. Que chute foi esse, Telma? Não sei se ele foi chutar ou se foi cruzar, mas vamos partir aqui no contra-ataque. Piazon. Não, não perde a bola aí, não, Piazon. Jailson. Nossa, falhou o Jailson. Olha a chance do gol. Bateu para fora. Olha a chance do gol. Brace ali para o Darame de novo. Levantamento. Ó, mais um levantamento aqui. De boas para o Navas. Tem gente pedindo bola lá na frente. Toma essa bola então, Marcos Leonardo. Que bolão, hein? Que bolão. Na cara do gol. Só fazer é dentro. Tá lá. 1 a 0. Para cima da equipe do Rens. Que assistência do goleirão Keylor Navas. Será que ele pega a liderança de assistências do campeonato? Escanteio aí que favorece a equipe do Rens. Vai pintar levantamento para a área. Olha o toque de cabeça. A bola desviou. Olha o chute. Navas. Vambora. Avança, avança, avança. Vai, 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 vai. Vai que eu estou te vendo. Toma essa bola aí. Ó, que bola aqui no Rames. Vambora, Rames. Aqui, ó. Só no contra-ataque. Só no contra-ataque. 2 a 0 para cima do Rens. Rames Rodrigues. Os caras vêm com tudo para o ataque. Deixa todo mundo ali um buraco atrás. Só deixa um jogador marcando. Mais um escanteio aí que favorece a equipe do Rens. Lá vem o levantamento. Olha a chance do gol. Mandou para fora. Passou perto, hein. Essa passou muito perto, cara. Mais um escanteio ali que favorece a equipe do Rens. Lá vem aqui o levantamento. O levantamento, olha o Ito, girou, bateu e mandou para fora. Olha o toque ali na frente para o Nakamura. Bueno ali na marcação. Tem que evitar o cruzamento, mano. Não deixa cruzar, não. Olha o Piazão ficou no chão, mano. Olha o chute. Caramba, passou muito perto. Não sei se o Navas ia pegar essa bola, não, hein. Olha lá. Também não pode fazer a falta dentro da área. Olha o levantamento, o toque de cabeça. Só tiro de meta. Olha o levantamento para o Suárez. O goleiro saiu. Suárez! É gol! 3x0. O Suárez acabou de entrar na partida, mano. O goleiro saiu atrasado e ficou perdido. E vamos partir no contra-ataque novamente. Olha o Suárez pedindo. Na verdade é o Marcos Leonardo ali, mas o goleiro saiu. Ficou tranquilo para ele. Opa! Bola voltou no Suárez. Olha o tapa de cobertura! Não acredito que essa bola não entrou, cara. O goleiro não ia pegar, mano. Ele estava voltando. Passou perto, hein. Aí termina aí a partida. 3x0 para cima do Rens. Vitória tranquila. Classificação para a final da UEFA Champions League. Eita, foi forte demais. Ah, foi muito forte. Era só para ter dado um tapinha por cima. Então, está aí. Fim de papo. Vitória. Classificação garantida. Vamos ver quem vai ser eleito no meio da partida. Foi o Keylor Navas. Ele que deu duas assistências nessa partida, né? Então é isso, rapaziada. O Real Madrid passou aqui na UEFA Champions League. Vamos enfrentar eles na final. A gente que já acabou de fazer um jogão com eles. 3x3 aí. Jogo de virada. A gente abriu 1x0 no placar. Eles viraram. Aí a gente foi e virou. E eles empataram ali no último minuto. Eu espero que seja um grande jogo essa final de UEFA Champions League também. E olha só. A artilharia aqui da UEFA Champions League está com o Luizito Soares. Junto ali com o José Lu, Vinícius Júnior, Pentagna e Darame, do Rens. E na liderança de assistências, nós temos Keylor Navas. Junto ali com o Bruno Fernandes. No caso, Keylor Navas vai terminar aqui como o líder de assistências. Porque o Bruno Fernandes já foi eliminado, né? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtem essa série e querem a continuação dela, não se esqueçam de estar deixando muito like aqui. Comentando o que vocês acham. Valeu e até o próximo vídeo. E aí